Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Brenda Cansada e no vídeo de hoje temos um vídeo de reflexão porque precisamos sim fazer muitas reflexões e muitos questionamentos em nossas vidas. Eu estava pensando nesses dias, esse vídeo aqui gente, ele vai ter mais pergunta do que resposta. Então se você está procurando a resposta, às vezes aqui você não vai encontrar. Mas às vezes também quando a gente se pergunta, questiona, lá no fundinho a gente consegue encontrar a resposta que a gente quer. E o tema da reflexão de hoje gente é eu estou vivendo ou apenas sobrevivendo? Você já se pegou pensando assim, será que eu estou vivendo a minha vida, aproveitando, curtindo, sendo quem eu sou? Ou eu estou apenas sobrevivendo, vivendo um dia de cada vez, vivendo aquela rotina, sem parar, entendeu? Já se questionou sobre isso menina? Muitas vezes a gente não vê a urgência em viver, até a gente se deparar com um diagnóstico desfavorável, até a gente perder alguém que a gente ama demais. E aí a gente vê como a vida é curta, como as coisas passam e se a gente não parar para viver a vida, ela vai passar por nós. Então você já viveu uma situação assim, que ou você teve um diagnóstico de algum parente, ou seu mesmo, ou você perdeu alguém que você amava muito e aí você teve aquele estalo de falar assim, o que eu estou fazendo da minha vida? Quantas vezes você já se deparou com aquele dia atarefado, que você viveu no automático para conseguir dar conta de fazer tudo o que você tinha para fazer, e aí você não sabe nem o que você comeu, o que você almoçou, o que você jantou, quantas vezes você foi no banheiro, se você conseguiu ir no banheiro, que às vezes a gente não consegue, não dá tempo nem de fazer um xixi, né? E aí quando você chega em casa, a única coisa que você quer fazer é deitar e descansar para no outro dia fazer tudo de novo. E um questionamento que eu trago para vocês é assim, será que esses dias automáticos, eles fazem parte da exceção? Porque sempre a gente, vivendo numa vida caótica assim, sempre a gente, às vezes a gente tem que lidar com dias assim, muito atarefados, que a gente tem muita coisa para fazer, mas será que esses dias fazem parte do seu dia a dia, da sua rotina, ou eles são a exceção, né? Será que eu estou fazendo a minha vida um ciclo sem fim? Ou eles fazem parte, esses dias tumultuados, eles fazem parte da rotina ou da exceção, né? O que é muito difícil, porque nós somos estimulados cada vez mais a consumir mais, a ter mais coisas, a fazer mais, a produzir mais. E a gente é estimulado a ser esse robozão, minha filha, que é produtivo, que faz as coisas, que é multitarefas. E será que é isso mesmo que você quer para a sua vida? Viver para comprar coisas e adquirir mais coisas? E é um ciclo que não para mais. E no meio desse circuito de muito trabalho, de muitos afazeres, de muitas coisas, quais momentos que você se vê ali olhando para a sua vida e você pensa assim, eu sou sendo estimulada a consumir mais e aí eu preciso me entreter nessas folguinhas que eu tenho. E a gente se muda de dopamina, de entretenimento, de redes sociais. Quanto tempo você passa lá, ó, subindo o feed do seu Instagram, do seu Facebook, da rede social que você gosta, minha filha? É um questionamento. Às vezes você fica duas horas ali rolando um negócio e aí você fala assim, passou muito tempo que você poderia estar fazendo outra coisa. Ah, e não são só as redes sociais que são vilãs nas nossas vidas muitas vezes, mas sim séries, filmes. Quantas vezes você maratonou cinco temporadas, três temporadas, uma atrás da outra e aí você ficou igual um robô ali, minha filha, parado, deitado, assistindo sem parar um negócio? Entendeu? Já pensou nisso? O que eu poderia estar fazendo com o meu tempo nesse momento? E não é querendo demonizar essas formas de entretenimento, muito menos o feed do Instagram, nem as séries ou filmes, que eu acho que é bom pra gente, pra gente se distrair, pra gente relaxar, pra gente se distrair um pouco do mundo, mas em qual ponto você está distraindo de forma saudável ou quando você está distraindo de você mesmo ou de estar presente ali no momento com você mesmo, entendeu? Porque, tipo assim, você pode assistir uma série ou um filme, mas quantas vezes você estava assistindo uma série ou um filme e aí você pegou o seu telefone, foi rolando o feed do Instagram e assistindo uma série ao mesmo tempo e às vezes você nem sabe o que estava passando na série porque você estava ali, aí você não sabe nem o que estava na mão do telefone e nem o que está na televisão. E não que não seja importante a gente cumprir com as nossas obrigações de pessoas adultas e também tirar tempo pra gente distrair as nossas mentes, mas aí a gente tem que ter um equilíbrio entre o trabalho e entre a distração. E aí você também tem que pensar assim, quanto tempo eu estou tirando comigo mesmo pra ouvir a minha voz interior, pra questionar as coisas que eu penso, pra ter um momento comigo mesmo sem música, sem série, sem filme, sem distração, sem trabalho, só eu e eu. Você está fazendo isso, minha filha? Sobreviver ou viver? Existe uma linha tênue entre essas duas palavras porque ao mesmo tempo que você precisa sobreviver pra manter as suas contas pagas, pra pagar o seu cartão de crédito, pra fazer as suas coisas, você precisa tirar um tempo pra viver. E se você não sobrevive e não se mantém, você também não consegue viver, entendeu? Porque cá entre nós, pra você ter realmente a oportunidade de viver a sua vida, de fazer o que você quer, de ter momentos de descanso, de ter momentos com você mesmo, você precisa ter um mínimo de qualidade de vida. E nessa qualidade de vida, eu não estou te falando assim, ter uma Lamborghini, ter uma BMW, ter um jatinho, ter um helicóptero, não, é ter um mínimo pra ter uma vida decente, entendeu? Ter acesso à saúde, educação, saneamento básico, um lar pra você morar, alimento pra você comer, entendeu? Isso já é comprovado cientificamente. Tem vários documentários, e um deles é um dos meus favoritos, que se chama Happy, estava disponível na Netflix, não está mais. Foi feito um estudo com várias pessoas do mundo inteiro, e vendo se a felicidade, ela realmente está ligada com coisas materiais, e uma vida muito ostentativa, com muitas coisas. e nesse estudo, né, do documentário, mostra que não, que pessoas ao redor do mundo, elas têm diferentes níveis de felicidade, de acordo com a qualidade de vida que essa pessoa tem. E nesse estudo, né, nesse documentário, fala que, a partir do momento que você tem as suas necessidades básicas, atendidas, que foi o que eu falei pra vocês, moradia, estudo, educação, alimentação, saúde, se você consegue ter uma felicidade, independentemente de uma pessoa que tem muito dinheiro, muito poder, muito status, minha filha, porque não está necessariamente relacionada a ter coisas. Um exemplo muito claro disso, é quando você compra um telefone novo, ai Brenda, eu queria um telefone, um iPhone XR Pro Max, aquele Pro 13 Pro Max, aquele chiquérrimo, entendeu, que nem lançou ainda. Quando você consegue comprar aquele telefone que você queria muito, você ficou um ano juntando dinheiro pra comprar o telefone. Quando você compra ele, a primeira semana é maravilhosa, você está assim, nossa, meu bebê, você coloca uma caminha pro seu telefone pra dormir do lado de você, assim ó, você faz até uma almofada pra ele dormir com você, não é? Isso na primeira semana. Quando chega já na segunda, na terceira, com o mesmo, é feliz, você já está jogando o telefone pro outro, entendeu? Já não tem mais caminha, já não tem mais nada. Aquela excitação inicial de você ter algo, passa assim ó, rapidamente. Então, é basicamente esse sentimento, entendeu? Porque assim, você fica feliz quando você tem uma BMW, né? Você comprou ela, você fica feliz na primeira semana, no primeiro mês que você fica empolgado, depois vai ser só mais uma BMW. Porque se você mantesse esse desejo e essa euforia e empolgação em ter alguma coisa material, você não teria o desejo de comprar uma maior, uma melhor. Porque é isso que vai acontecendo, sempre escalonando, né? Se eu tenho um agora, não, eu preciso de mais, eu preciso de mais, e aí sempre é mais, 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 mais. E ao mesmo tempo que você precisa de mais, você precisa também trabalhar mais, se você não for um herdeiro, pra você conseguir manter aquele estilo de vida que é ó, sempre mais, mais, mais. E aí você se perde, porque você não consegue aproveitar a sua vida. Você vive pra ter coisas, e aí enjoar das coisas, e ter mais coisas, e também a gente não pode romantizar o fato de você aproveitar a sua vida, viver a sua vida ao máximo, quanto a maioria das pessoas, ela está lutando pra sobreviver, pra pagar as suas contas em dia, pra criar seus filhos, muitas mães solteiras lutando pra criar os seus filhos, às vezes nem se alimentando pro seu filho comer. Então pra essa pessoa que está vivendo nessa situação, a última prioridade dela é viver e aproveitar, e ter o seu momento de meditação, entendeu? Então cada caso é um caso. Então se você já está no nível que você, igual eu falei pra vocês, se você já está no nível em que você tem as suas necessidades básicas supridas, que você tem o básico, o mínimo, pra você realmente adquirir uma felicidade, aí eu acho que vale a pena pensar no que você está fazendo da sua vida com o seu tempo, se você realmente está sobrevivendo ou apenas vivendo, porque é muito fácil pra alguém que tem uma vida estável, estabelecida, e já tem esse mínimo, falar assim, não pare de trabalhar loucamente pra sustentar as suas crianças, vá viver. Não é assim, meu amor, não é assim. Porque a maioria das pessoas nesse país estão lutando pra poder colocar comida na mesa. Então é muito fácil a gente falar sobre viva a vida, seja feliz, pare de trabalhar, porque essas pessoas estão lutando pra ter o mínimo de dignidade. Então não é assim, tipo, o que vale pra mim, vale pra você. Não, meu amor, porque não vale não, porque cada contexto é um, e cada pessoa vive uma realidade, e aí a gente tem que tentar fazer o melhor dentro da realidade que a gente está inserido. Afinal, como a gente pode aproveitar a vida de forma plena e feliz se você não tem acesso ao mínimo pra viver dignamente? É algo a se questionar. Então esse discurso de viva a sua vida, não apenas sobreviva, ela vale pra uma porcentagem de pessoas que já tem uma vida estabelecida com o mínimo. pra pessoas que não tem ainda essas condições, ela ainda vai continuar lutando incansavelmente pra colocar comida pra família dela em casa, pra pagar uma conta de luz, pra pagar uma conta de água, pra pagar um gás, pra não ter que cozinhar na lenha, né? Então assim, a gente tem que ver o contexto geral, e não só dentro da nossa bolha que a gente vive. E aí, Brenda? Falou, 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 e não falou nada. Eu disse pra vocês no começo do vídeo que seria um vídeo de questionamentos e não de respostas. Mas assim, eu acho que o primeiro passo pra você viver a sua vida e não apenas sobreviver é estar no momento presente. Eu tinha um problema muito sério, gente, que eu ficava assistindo televisão e às vezes eu colocava uma série, um filme, entendeu? Alguma coisa pra me ver, aí eu pegava o telefone e ao mesmo tempo que eu estava assistindo a série ou filme, eu ficava no telefone. Aí eu tentava resolver alguma coisa, ou eu tentava olhar o feed de notícias que às vezes não tem nada pra ver lá, gente, é só por causa da dopamina que eu quero a dopamina, entendeu? E aí eu não conseguia assistir nem o que eu estava vendo, né, na televisão, e nem prestar atenção no que eu estava mexendo no telefone. E esse é só um exemplo, gente, de que às vezes a gente fica tentando difundir a nossa atenção pra várias coisas e no final das contas a gente não consegue prestar atenção em nada. Então, acho que a primeira dica que eu tenho e que eu estou tentando colocar na minha vida é tentar viver ao máximo o momento presente. É tentar ao máximo quando eu estou assistindo alguma coisa na televisão, uma série, um filme, vendo o jornal, eu ficar assistindo o filme, a série, o jornal presente ali sem telefone, sem distrações. Quando eu estou jantando, comendo com a minha família, eu quero estar ali com a minha família. Quantas vezes você já se pegou quando você está no jantar, no almoço, tomando café da manhã, fazendo qualquer coisa, que você está mais ali, mexendo no telefone do que prestando atenção das pessoas que estão à sua volta, entendeu? Então, acho que viver o momento presente com as pessoas que você tem é muito importante e com você mesmo, porque aí você começa a viver mesmo e não ficar ali no automático de aí estou vendo, consegui acompanhar e ver mais ou menos e não conseguir prestar atenção em basicamente nada. Outra coisa que eu acho que além de viver o momento presente é muito importante para você conseguir chegar a viver a sua vida e não apenas sobreviver é você se conhecer, minha filha, saber o que você quer, para onde você vai, quais são seus desejos, seus sonhos, suas ansiedades, seus defeitos, o que te deixa triste, o que te deixa feliz, quais são os seus limites. Eu acho que todo mundo tem que fazer esse exercício que não é um exercício fácil de sentar e pegar e anotar, escrever mesmo, minha filha, não digitar nada, escrever, colocar a mão na massa, pega um papel, uma caneta e escreva o que você está sentindo e se questionar sempre, porque quando você consegue se questionar e pensar no que é bom para você, o que não é, quais são os seus limites, o que você gosta, o que você não gosta, você consegue realmente direcionar a sua vida e não apenas viver um dia após o outro, trabalhar, estudar, levantar, dormir, comer e aí isso acabou, entendeu? Então, acho que quando você começa a direcionar a sua vida e realmente ver o que está acontecendo nela, é uma chavinha que liga para você ter uma vida mais plena e realmente viver ela, porque se você não se conhece, não sabe onde que você quer chegar, para onde que você quer ir, o que te faz feliz, o que não te faz feliz, como você vai viver, minha filha, você vai apenas sobreviver dia após dia, após dia, após dia e após dia de novo. Então, assim, não é fácil, minha filha, não é fácil essa autoanálise de você ver o que é bom para você, o que não é, não é fácil, mas é libertador, porque você realmente consegue ter uma visão ampla de quem você é e do que você precisa na sua vida. Então, eu acho que essas são as minhas maiores dicas desse vídeo, que é, para você viver plenamente, você precisa se conhecer, né, e principalmente viver o momento presente. Eu estou querendo agora introduzir na minha vida a meditação, meu filho, porque tem vários estudos científicos que corroboram que meditar faz muito bem para a sua saúde, para a sua mente, aumenta até a sua massa encefálica, minha filha, de vários pontos do seu cérebro, porque te ajuda a ter foco, te ajuda a se concentrar e eu quero começar a introduzir a meditação na minha vida e eu acho que você se melhorar, melhorar você mesmo, os seus hábitos, melhorar os seus hábitos, quem você é, e principalmente se questionar, né, e eu acho que nesses momentos para você conseguir fazer tudo isso você tem que estar em silêncio, no silêncio absoluto, porque às vezes a gente quer se distrair de todas as formas possíveis, aí a gente coloca uma música, coloca uma TV ligada, entendeu, quantas vezes no seu ano ou na sua vida ou nos seus dias atuais você simplesmente chegou em casa, tomou um banho, não ligou uma música, não ligou uma TV, não ligou nada, simplesmente estava ali plenamente pensando com você mesmo, consigo mesmo, com seus pensamentos, então assim, é algo para se questionar, minha filha, que eu também estou me questionando, e eu acho que é uma evolução eterna que a gente sempre vai precisar ter de evoluir, de melhorar e de ser pessoas melhores, então assim, é uma caminhada para a vida inteira, porque quem não quer evoluir, minha filha, é porque está parado no tempo, então se você quer ser uma pessoa melhor a cada dia, você vai ter que fazer esses questionamentos, e essas perguntas para você mesmo, sempre, é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, porque a gente sempre tem vídeos maravilhosos aqui para vocês, de temas, olha, variados, minha filha, tem cabelo, tem viagem, tem maquiagem, tem reflexões também, tem de tudo aqui, espero que vocês gostem, e tenham gostado desse vídeo, e tenha feito você pensar um pouquinho assim na sua vida, porque esse vídeo é muito mais para mim do que para vocês, eu acho que é para todos nós, né, a gente sempre está numa fase assim que a gente precisa questionar um pouquinho da nossa vida, é isso, um beijo na bunda, até o próximo vídeo, tchau, e aí minha filha, está vivendo, ou está sobrevivendo, tchau, olha minha unha, gente, a unha do panda, olha, a gente tinha que finalizar com uma palhaçada, né, não dá para ser um vídeo sério, olha, não dá, tchau, 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 tchau,